Desafio do eliminado, check! Fala, galerinha. Como vocês sabem, eu sou ator. Então, o Multishow me convidou para escalar o meu próprio elenco com os participantes do BBB 23. Então, bora lá? O protagonista é o personagem principal, é o que tem o destaque do jogo e tem grandes chances de ser o grande campeão. Eu, Gabriel, acho que é o Ricardo Alface. É uma das pessoas que tem mais vontade de ganhar o jogo, tá jogando game. Coadjuvante é o personagem que tem papel secundário no jogo. Na casa, eu vejo a Mama. A Mama é uma pessoa incrível que dá um suporte emocional para todo mundo na casa e consegue analisar muito bem a trajetória dos outros. Para ela conseguir fazer isso com ela mesma, ela acaba se deixando de lado. O próximo é o vilão. Aquele que adora manipular as pessoas. A Larissa acabou trazendo informações que são muito pessoais dela, mas eu acho que ela está querendo trazer uma proporção maior do que, de fato, está sendo repercutido aqui fora. O próximo é o mocinho. É aquele que se faz de ingênuo, mas entende tudo o que está rolando. É o Fredão, porque ele voltou com muita informação, selecionou muito bem as informações que ele falou individualmente para cada um, mas ele sabe o que está acontecendo ali. O próximo é o figurante. Mal aparece e não tem aqueles momentos tão marcantes. Como vocês sabem, eu fui eliminado por conta disso, porque o público achava isso de mim. Eu também posso apontar outros figurantes da qual eu me identifiquei. Uma figurante muito forte dentro da casa. Foi a Amanda. Um beijo para vocês. Vida que segue, fui eliminado. Zerei o game. Tamo junto.